Boa noite! A gente é o Mono Aural da Zona Leste de São Paulo E eu to chacado A gente vai fazer um barulho aí Não, sou eu agora Como a Baseball Combir para a polished definição Então você vai dar um barulho aí նou O que a noite é aqui e o pai A ideia aqui é o B aeratório Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Não há nada que não Eu espero não é poder O que é que tu queres Mas tu forças me alcança Para se parar Desce! Minha soja cresce! Minha paz desce! Nasce com a minha! As pesquisas! Eu vou crescer, tem um pouco de calma Nada de calma Eu vou crescer, tem um pouco de calma Nada de calma Nasce com a minha, a minha Oē O que é que eu quero que eu sou de mim? Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Coelho Let's go man E aí E aí Seguinte Eu queria pedir desculpa aí Pelo amor Meu estado físico Eu fiquei doente essa semana Tiro uma virosa e eu tô zoadão Sem beber E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Come on now, world, you say it Leave me, I'm in 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 Come on now, world, you say it Ah, ah, ah Over me, well, I'm in Ah, ah, ah Lovers all must make me Ah, ah, ah Come on now, world, you say it Ah, ah, ah Leave me, I'm in 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que eu já sei O céu está ao meu lado O segredo encasado É o bem que pensei O céu está ao meu lado 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 O céu está ao meu lado